Olá, amizades! O fim de semana acabou, mas o Radar está aqui para animar a nossa segunda-feira. A partir de agora, muita música e informação no teu fim de tarde, ligado na TV de todos os gaúchos e gaúchas. E tudo isso é possível graças ao sinal digital da TVE e também da internet. É só entrar no tve.com.br e clicar na aba TVE ao vivo e está feito o carreto. Tu leva o programa de todas as tribos para qualquer lugar da Terra. E no Radar de hoje tem dicas sobre um projeto que te faz imaginar como seriam as capas de clássicos do rock, caso eles fossem livros. Tu fica por dentro também do que rola de melhor entre hoje e quarta-feira aqui no Estado, na nossa agenda de eventos. E se tu quer saber como gerir uma carreira musical, então fica ligado na entrevista de hoje, que é sobre a oficina Vivendo da Música. E para fazer o som nosso de cada tarde, está com a gente aqui no estúdio hoje o pessoal da Cat Arcade. É tudo com vocês, moçada. E para fazer o som nosso de cada tarde, está com a gente aqui no estúdio hoje. E para fazer o som nosso de cada tarde, está com a gente aqui no estúdio hoje. E para fazer o som nosso de cada tarde, está com a gente aqui no estúdio hoje. Sentir esse arrepio Sentir esse arrepio Deixa eu tocar sua alma, deixa eu te ter inteiro Deixa eu sussurrar, deixa eu estar completa Vem devagar, desliza as mãos dos meus cabelos E as horas paradas, o tempo não importa E esse momento e nada mais E as horas paradas, o tempo não importa E esse momento e nada mais 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 Acendo meu cigarro e a fumaça vai subindo E o calor aumentando Teixe inteiro, teixe único e completo Teixe inteiro, teixe único e completo Teixe inteiro, teixe único e completo 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 E se tu quer ser músico, trabalhar com música e viver dessa cachaça É bom saber como funcionam os negócios, o business na área, certo? Pois na quarta-feira da semana que vem, dia 22, rola no Opinião a oficina Vivendo de Música Que vai explicar como gerir uma carreira musical E quem nos fala mais a respeito são os produtores musicais e idealizadores dessa oficina O Iton Carangate e o Charles de Pinto Tudo bem, gente? Me enrolei no teu nome, Carangate Olá, tudo bem? Tudo certo, tudo em casa, tudo em casa Qual é o público-alvo a quem se destina a essa oficina? Vamos falar um pouquinho sobre o programa dela, quais são os tópicos que serão abordados lá? Bom, inicialmente, eu acho que parte tudo de uma demanda aqui ao longo desse tempo todo de produção Eu completo 35 anos de produção agora em abril Então, esse tempo todo tem percebido que tem um grande número de bandas Querendo se inserir no mercado Muitas delas independentes, que não tem um produtor musical E as perguntas são quase sempre as mesmas Como sejam os caminhos para entrar no mercado Então, a gente percebe que os conhecimentos que para nós, que já temos muito tempo de experiência Que a gente considera muito básicos Como, por exemplo, como é que se remunera um empresário? Qual é o percentual de remuneração de um empresário? Como é que se monta uma turnê? Como é que se acessa a imprensa para marcar uma agenda de imprensa? Então, todos esses caminhos, a gente tem uma experiência que a gente conseguiu acumular Eu, com mais de... Talvez nós dois, em torno de três décadas aqui com o Charles também O Charles é americano, já mora aqui desde os anos 90 Produziu muitas coisinhas em estúdio E a minha expertise é justamente essa de gerir carreiras Sou empresário dos Papas da Língua há 25 anos Trabalhei com a Chima Ruth durante 15 Com o Armandinho, com a Reação em Cadeia Sou empresário nesse momento da Velha Louca também Minha primeira banda, Auzeles Estivemos aqui contigo agora, recentemente Então, é justamente respondendo essas perguntas Que direto, o tempo inteiro vem aparecendo Como é que se faz, como é que se entra no mercado Voltada para quem? Para bandas, que na maioria das vezes são independentes Que não tem um produtor Então, a gente tenta trazer umas ideias de autogestão Para esses artistas, tá? E também para quem quer gerir as carreiras Os caras que vão ir à frente das carreiras dos artistas E como é que é o processo de gestão E as etapas também, né? Em linhas gerais, assim, de um projeto musical, Gris? Tem que lembrar um pouquinho que, antes de mais nada A gente precisa identificar o que é o produto Então, o que funciona no mercado O que o consumidor está procurando E quais são as características de um artista Esse produto, né? Que depois se transforma em algo que a gente tem que levar Para o consumidor no mercado A gente tem que identificar isso Isso é muito importante Identificação de talento, né? Isso, essa é a primeira parte Depois disso, a gente leva para o estúdio Transforma isso em um produto Que é muito importante também Então, essa é muito mais minha área Eu tenho muito mais experiência com isso Então, depois dessa parte A gente leva esse produto para o mercado E hoje a gente embala de tantas formas diferentes Desde a época que a gente lançava vinil Hoje em dia a gente está trabalhando com agregadores digitais A Spotify, a Deezer, a Apple Music Então, a gente fala muito sobre esse processo De como lá no início a gente identifica algo Que consegue chegar lá no final Essa maratona E consegue chegar lá no final com êxito E a gente mostra todas as etapas para chegar lá E ter esse sucesso no final, né? Como esse projeto, esse processo, ele gera receita Como fazer da música uma profissão hoje? Bom, falando da minha experiência, né? Como eu falei Eu sou advogado O que me ajudou bastante Na desenvolver minha carreira Com os artistas Com os contratos Com a parte legal, né? Do gerenciamento dessas carreiras aqui Mas, a gente Eu tenho as minhas experiências Para tentar trazer Que foram os resultados positivos, né? Porque eu vivo de música há 35 anos Foi minha opção de vida, né? Embora eu seja Seja advogado, né? Não advoga Minha profissão é Ser gerenciador de carreiras Empresário de artistas Realmente Então, a gente Tem, assim Alguns caminhos Que não vou te dizer Que não são verdades universais Porque eu tenho outros Tantos empresários Que conseguiram chegar Em resultados legais Por outras vias Exatamente, né? Então, eu vou trazer As minhas experiências, né? Tudo que tem funcionado Para mim Nessas três décadas de produção Três décadas Tu também, né? Praticamente isso, né? O eu do 35 e eu 30 65 anos De experiência Que vão ser compartilhados Com os participantes Dessa oficina Então, como é que o pessoal Faz para se inscrever, Gris? Então, a gente A gente está fazendo isso Através do Simpla Então, é o Simpla Do Opinião Opinião Produtora Então, lá tu encontra isso Nos nossos canais Nos canais Do Opinião O do Wilton O meu Todas as informações Estão lá De como chegar Na inscrição Para o curso Da semana que vem É, tem um evento Criado no Facebook Vivendo da Música Chega ali Tem todos os caminhos Para ali Para chegar até o ingresso Victor Charles Muito obrigado Participarem aqui Do Radar Sucesso aí Nessa empreitada Nessa oficina Obrigado a vocês Parabéns também Pela iniciativa Muito obrigado Valeu, valeu Uma rápida parada Aqui no Radar Na volta tem Agenda Cultural Mais músicas E entrevista com a banda Cat Arcade Continuem ligados aqui Na TVE Tchau 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 Estamos recebendo aqui No Tapete Novo do Radar Uma banda nova Na cena musical do Estado Cat Arcade Bem-vindos Obrigado Pessoal Como é que vocês se juntaram Como é que se conheceram De onde tiraram inspiração Para esse nome aí também Na verdade A gente já se conhece Há um bom tempo Somos todos amigos Estamos tocando Nós todos Pela primeira vez Eu no caso com eles Eles já tiveram Uma outra banda Que até já teve Aqui no Radar A Teleport Eu já flertava Com a Paula um tempo A gente comentava Vamos fazer uma banda Vamos fazer uma banda Mas ela tinha os projetos dela E tal E tinha outra banda Aí a Teleport Encerrou o seu ciclo E eles me convidaram Para a gente fazer Esse projeto Essa banda E assim surgiu A Cat Arcade A gente está Com a banda Acho que Setembro Acho que foi lá Para o setembro A gente fez o primeiro ensaio Já fizemos No ensaio Já rolou Já algumas composições A gente já correu Já gravou Esse som Que a gente tocou Antes O Engasgo Ele já está disponível Nas plataformas digitais Spotify E Youtube A gente gravou A gente gravou Pelo selo Estrondo Records O selo Do Trilha Hub Cultural A gente gravou Com eles E está lá no Youtube Dá para encontrar O clipe Que a gente fez Que é meio que Um make-off Da gravação E aí vocês encontram Lá em Gasgo E também no Spotify Curioso Que experiências Vocês trouxeram Da cena underground Essa experiência anterior Aqui para a banda Sim Eu conheço o Fábio Há mais de Quase 20 anos já E daí a gente Tinha a ideia De montar uma banda Montou a Teleport Mas daí Encerrou o ciclo Mas a gente toca Bastante tempo já Bastante tempo na cena Sempre Aprendendo coisas novas E querendo fazer Um trabalho novo E como é que vocês Enxergam hoje A cena Da música independente Aqui no estado Que espaços Que bares Que festivais São vitrines E abrem as portas Para bandas Como vocês Eu acho que A cena está crescendo Bastante Acho que Está cada vez mais Surgindo mais bandas Tem espaço também A gente pode falar Num espaço Que a gente Está sempre Que é meio que Parceria nossa Que é o Trilha Hub Cultural Que fica em Sapucaia E está sempre Rolando eventos E eles dão Um baita espaço Para bandas novas Bandas autorais Eu não sei Se vocês querem Falar de algum outro espaço O pessoal do arquivo punk rock Do sul também Está sempre Fazendo projeto Colocando as bandas Trazendo Pesquisando Então o pessoal Principalmente da região metropolitana Que é onde a gente Trabalha mais Onde a gente está vendo Que está rolando bastante A cena Está sendo bem bacana Vamos falar desse Primeiro single Que vocês lançaram No final do ano passado Em Engasgo Como é que rolou A produção desse single A gente gravou A gente pegou Um dia Fomos lá para o Trilha E gravamos Com a produção Do Jefferson Marqueto Com o nosso grande amigo Bolha Bolha a gente ama E com o Rodrigo também Que é lá do Trilha A gente tirou um dia Fomos para lá de manhã Saímos de lá à noite E gravamos dois sons Esse Engasgo E relatos com outro som E a gente lançou A Engasgo Que vai ser a terceira música Que é a terceira música Que a gente vai tocar A gente lançou A Engasgo Como single Que a gente pretende Esse ano Já gravar outros sons E fazer um EP Então a gente lançou Primeiro a Engasgo Como um single E a gente vai correr atrás Agora para gravar Outros sons E essas três Que vocês vão apresentar Apresentarem Vão apresentar Mais uma aqui São composições Das Gurias Exclusivamente de vocês As composições Como é que funciona Não As músicas São composições Da banda O Pedro traz Muita coisa Para ensaio De riff De ideias E a gente compõe Tudo junto Essas três músicas Todo mundo aqui Escreve também Só que essas três músicas Duas são letras minha E uma Letra da Paula Mas não quer dizer Que não vai rolar A letra deles Também Por enquanto Essas três As letras São nossas Mas a gente faz A composição Todos juntos Contribuem Então com shows Marcados aí Para este início de ano Vão aproveitar E dar o serviço Isso A gente tem Marcado agora Domingo que vem Lá no Trilha Hub Cultural Que fica em Sapucaia Avenida Leônidas de Souza 800 e 891 Vai rolar o Trilha Palusa Que é um evento Super bacana Que rola lá no Trilha Vão ser Será dois palcos Um palco interno Dentro do pub E um palco externo O evento é gratuito Né? Terá várias bandas Tocando nos dois palcos Vai ter também Food Truck O Rock Food Vai estar lá Com o Pedro Inclusive Vai ter cerveja artesanal Vai ter bate-papo Com o coletivo Black Preto no Metal E também vai ter feira Feira Brechó Pessoal expondo As suas coisas As suas artes Enfim Então vai ser um evento Bem bacana Vai começar cedo Lá pelas 15 horas E se estender até a noite Eu convido o pessoal Para aparecer lá É bem bacana o evento E a desculpa Que é da agenda Que a gente toca também Dia 14 de março No Balaiada Balaiada Festival Que vai rolar em Riozinho Maravilha E para o pessoal Ouvir o som de vocês Reconhecer mais Sites E redes sociais Da banda Então a gente está Tem Spotify Que está Engasgo Está no Spotify No Youtube Também está Engasgo Com um clipe No Youtube Da Strondo Records E também a gente está No Instagram Está no Facebook Então a gente está Nas redes sociais O pessoal procura Vai achar a gente lá Que é de Arcade Maravilha Vamos ouvir mais uma Então para encerrar A gente vai se despedindo Não sem antes Dar três recadinhos O primeiro É que a oficina Vivendo da Música O primeiro lote lá Custa só 100 reais Corre lá no Simpla E te inscreve O outro recado Que a gente tem Que nas próximas duas semanas Não vamos ter reprise Dessa edição Às nove da noite Como acontece comumente Isso porque Até dia 26 A faixa da noite Vai ter muita bola rolando Com a Copa Santiago De futebol juvenil Com transmissão Da TVE Caso tu queira ver Este programa De novo É só entrar na página Da TVE No YouTube Dito isso Vamos curtir Mais uma Com a Cat Arcade Antes de zarpar Valeu a companhia Uma ótima noite Amanhã tem mais radar Aqui na TVE Tchau Música 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 Quero gritar, mas eu tento gritar Quero gritar, mas não posso gritar Quero gritar, mas eu devo gritar Onde há amor nesse mundo de posse E a empatia dentro de cada eu Ansiosa vive igualmente queimará E o que me resta, o que vai me alegrar Música Música Quero gritar, mas não posso gritar Quero gritar, mas eu devo gritar Quero gritar, mas não posso gritar Quero gritar, mas eu devo gritar Procurando um pouco de paz no meu caos interno Libertando minha mente do que for corrente Correndo dos pensamentos inquietos Mantendo a chama acerta, não se apague Música Quero gritar, mas não posso gritar Quero gritar, mas eu devo 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 gritar